Bom, hoje eu e meu neto nós viemos aqui numa matinha aqui, ó, colocar as garrafas para pegar. A abelhinha já está aí. Então a gente fez aquela proteção ali com casca de coqueiro, porque aqui tem coati. Então os coati rasgam todas as garrafas. E é uma mata boa que está com florada nas árvores, muito bonita. Uma mata, não é tão grande, né, mas é uma mata bem, tem um córrego ali embaixo. E aí a gente amarra ele ali, ó, e aí cada 15 dias a gente vem aqui para ver. Olha, uma mata bonita. Então, tem que amarrar bem firme, senão eles arrancam, eles jogam fora. Olha, quebra tudo. E lá embaixo, olha lá, tem uma aguinha lá, ó, tá vendo? Então aqui é uma mata assim, olha lá, ó. Já está dando florada. Muito bonita as flores. E as abelhinhas gostam muito de flores, né? Uma mata maravilhosa. Olha que verde mais lindo. Olha, tem pé de mamão. Tem um riachozinho lá embaixo. E ali a gente... Olha, tá vendo aqui, ó, a gente fez esse canudinho aqui, ó, de madeira de goiabeira. Furou embaixo, furou do lado, que vai para cima. E aqui ela vai ficar amarrada. Daqui uns 15 dias a gente vem novamente para ver se pegou ou não, né, Vinícius? Beleza, né? Beleza. Olha aqui, a segunda que nós colocamos. A gente está colocando uns pedacinhos de madeira ali para ver se os coatis... Acho que aqui eles não sobem, não. Mas, então, são curiosos, né? Aqui diz que tem muitas abelhas. Já está aí. A mandaçai. A tubuna. Então, vamos ver se a gente consegue pegar alguma dessas aí, né? Olha lá. Esse ali que é o especialista em... Vamos tentar. Os coatis estavam estragando. Agora nós... Ele pôs umas 15 pelas matas aí. Só que os coatis, os macacos... Apertou tanto para ver o que tinha dentro... Que amassou tudo as garrafas. Os coatis não dão tempo, não, filho. Aí vocês não brincam, não. Olha lá. Linda aqui. A mata não é uma mata muito densa, não. Então, a mata está boa assim para... Vai jogar um cheirinho aí? Vou. Aí, olha. Olha lá. Jogou um pouquinho de cheirinho para atrair mais rápido as abelhas. Não sei se é bom ou não é, né? Mas está ali. E parece que já está chegando uma. Eu vi encostando ali uma abelhinha. Eu vi uma voando também. Será que ela já sentiu o cheirinho já gostoso? E está vindo. Olha, esse pezão aqui é grande, hein? Bora lá esperar. Daqui a uns 15 dias a gente volta novamente. Espero que vocês gostem. E como a gente gosta e curte a natureza, né? E eu e minha neto desejamos uma feliz tarde, uma boa noite, um bom dia para todos vocês, tá? E aí E aí